Salve, salve rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600. E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus rapaziada. Rapaziada, se você já chegou agora nesse vídeo, através desse conteúdo que eu vou trazer pra vocês, já vem aqui embaixo, se inscreve no canal no botãozinho vermelho, deixa aquele like pra fortalecer e não esqueça de ativar o sininho, mano, pra você não perder nenhuma notificação aí dos próximos vídeos, beleza? E me siga lá no Instagram, que é Wagner MT600, daquele Nike, certo? Rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês essas novidades aí, ó. Alinhei as duas motos aí, uma Honda e a outra Yamaha, que vocês conhecem, XT. E vamos fazer um review aí, né mano? XT versus 300. Qual será a melhor? Qual mais gastadeira? Será que compensa ter uma XT? Compensa ter uma 300? Isso tudo você vai saber através desse vídeo hoje, beleza? Eu conheço muito bem a minha moto, a XT 600, e conheço também um pouco da 300, porque minha irmã, desde que eu conheço ela, ela tem essa moto, mano. E cara, é o xodó dela, tá ligado? Pra ela, essa moto é tudo, entendeu? E eu vou trazer ela aqui pro canal também, vocês vão conversar, a gente vai conversar um pouquinho com ela, vai falar sobre a moto. Então é isso, rapaziada, vamos começar o vídeo daquele jeito pra vocês. Começando, vamos ligar essas naves aqui, né? Luiz vai me apoiar aqui. Vamos ligar as naves aqui, Luiz. Tô vendo nada. Não, não aparece. Só chega aí, Luiz. Vamos começar aqui ligando a XTzona. Rapaziada, motorzão frio, faz uma cara que eu não ligo ela. Vamos ver se vai pegar de primeiro, né rapaziada? Olha só, rapaziada. Vamos deixar a bicha esquentando. Vamos aqui pra 300 agora, Luiz. Mostra bem o painel aqui, Luiz. É, a mãe também faz tempo que eu liguei a sua bicha. Faz tempo, né? Vamos ver se pega? Não. Ah, por causa do pezinho, galera. Pera aí, só um pouquinho. Seu pezinho não... Opa! E pera que o pedro não tá aqui. Olha aí, rapaziada. As duas bichudas aí já ligadas, né mano? Daquele Nike. A 300 tá com o escapamento original, como vocês podem ver. Olha aí, ó. E a XTzona tá com aquele... Coiotão RC que vocês conhecem. Tá ligado? Se liga. Nervosa, né rapaziada? Olha o ronco. Show de bola, né rapaziada? Vamos desligar elas aqui agora. Eu vou dar uma dica pra vocês de jardinagem. A menina não é da opção. Então, pessoal. Pra quem já é antigo aí no canal, que já conhece, né? Desde os primeiros vídeos que eu já fiz com a XT600, conhece bem ela, né? Conhece bem, não? Mas tem algumas coisas que a gente não mostra e eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês, certo? Rapaziada, então. Antes de tudo, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida da XT, né mano? Pra vocês verem aqui em qual estado que ela tá. E pra quem é novo também, que não viu os outros vídeos, começar a acompanhar a gente através desse vídeo, certo? Então, mano. Pra quem não conhece, essa daqui é uma XT600, ano 94, mano. Ela é... É fabricação em amarra, certo? Tá com algumas peças que são originais delas ainda, mas tem umas que eu já retirei, troquei e substituí por outras, certo? Que a gente também não pode ficar empazinado nessa coisa de manter a... Então, pessoal. Eu tento manter a originalidade da XT o máximo que eu posso, rapaziada. Mas só que, tipo assim, mano. Eu sou jovem. Eu gosto do estilo da moto mais off-road, uma moto mais robusta, uma moto que tem um estilo que eu curto, certo, rapaziada? Muita gente vai me criticar, falando que não é pra manter a originalidade da moto. Mas é o meu gosto, certo, rapaziada? Respeito o gosto de quem quer manter, quer preservar essa moto. E eu tento o máximo possível pra vocês verem. Essa moto tá parada já há um tempão. Faz tempo que eu não saio com ela. E, mano, tá até meio suja. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas é o seguinte, rapaziada. O que eu ia falar? Ela é uma XT Ano 94, né? Fabricação Yamaha. E, mano, basicamente é um motor 600 cilindrados, né, mano? Então, rapaziada, ela tá usando aqui, né? Os pneus 21 na frente e 17 atrás, certo? Eu troquei a capa do banco aqui, né, mano? A capa de baixo ainda é original, mas eu troquei a capa de banco pra ter mais conforto, né, rapaziada? Vocês podem ver aqui também que os espelhos não é mais dela, não são mais os originais. Já coloquei esses espelhos aqui da F800. Uns falam que é da Manhota, uns falam que é da F800. Eu acho que é da F800 esse daqui, certo? Aí tô usando também as luvinhas da Pro Tape, que já estão bem sujas, já tá na hora de trocar de volta. Logo mais aí a gente vai estar trocando lá no Juliano Motos. E o guidãozinho também tô usando esse Rock Solid, que é uma versão mais barata do Ox, né, mano? É a mesma fabricação, a mesma coisa, todo mundo fala que é o mesmo material, só que em nenhuma coisa é a marca, né, mano? Então, se você quer comprar um Ox, você vai ter um Ox. Se você quer comprar um Rock Solid, vai ter um Rock Solid. Certo, rapaziada? E, mano, eu gosto muito dessa moto, mano. Eu gosto muito dessa moto, porque eu já falei pra muita gente, já recebi várias propostas. Lembrando, rapazes, a moto não tá à venda, certo? Não tô vendendo a moto, tô fazendo esse vídeo aqui, simplesmente pra tirar algumas dúvidas de vocês. E, mano, assista até o final desse vídeo aí, mano, pra você acompanhar aí, tá ligado? Se você quiser saber muito mais sobre essa moto, tem vídeo aqui no canal, vários vídeos. Tem um projeto que eu fiz, que eu desmontei ela inteira, que ela não era essa cor, ela era toda preta, certo? Daí eu transformei, coloquei essa cor azul e deu um destaque da hora, mano. Olha só, rapaziada. Eu, pelo menos, gostei, né, mano? E agora, rapaziada, vamos falar um pouquinho da CB300 aqui, certo? Então, mano, na verdade, pra mim falar dessa CB300, eu tenho que trazer a dona dela aqui, né? Então, aguarde um pouquinho que eu vou chamar ela e daí a gente já volta aí. Tá precisando fazer aquela manutenção na sua moto? Eu indico pra você, Juliano Motos. Se localiza ali na Avenida Curitiba, número 3060, no bairro Bom Retiro. Então, pessoal, já consegui aqui, trouxe a minha irmã pra falar um pouquinho sobre a 300 e ela vai explicar bem certinho pra vocês esse amor que ela tem por essa moto, que já vem de geração, né? Você nunca teve outra moto, só a 300, né? Só a 300. Só a 300. Então, eu vou fazer algumas perguntas pra ela aqui e ela vai responder pra nós, beleza? Primeira pergunta aí, que ano que é essa moto? 2012. 2012? E ela é... Que cor que é? Ela é azul? É preta? Não dá pra ver? Ela é um azul meio cromado, né? Azul meio cromado, mas parece ser preta, mas é azul cromado. É tipo, meio que... Translúcida, que fala? Isso, isso, isso. Da hora. E quanto tempo faz que você tem essa moto? Faz um ano, mais ou menos. Mas eu tinha uma dourada que eu era apaixonada por ela. Sério? Mas o que aconteceu? Conta pra nós. Aconteceu que... Ela acabou indo embora. Foi pra longe. Mas não largou dela. Tipo, foi, pulou pra outra 300. Não quis saber de outra moto. Não, não, não. Pareceram outras, mas eu queria 300. E o que a galera fala muito aí? Que estoura o cabeçote e tal. Aconteceu alguma vez com você? Sim, sim. A dourada, tive que trocar o cabeçote, né? Porque estragou. A partida também dá muitos problemas. A partida da 300 dá muitos problemas. Mas é caro pra arrumar ou não? Não, é em conta. Mas o cabeçote, sim. O cabeçote dá muitos problemas na 300, né? Entendi. E o que você fez de melhoria, né? Dá pra ver que ela já não tá mais original? O que você fez? Sim, eu pintei as rodas, né? Troquei a capa do banco, né? Aham. É isso aí. E... É uma moto top, né? Sério? Top. Curte mesmo ir nas estradas? É de boa? Deus do céu, é um sonho. E fala pra gente, é muito gastadeira, assim? É econômica? Econômica pra caramba. Quanto mais ou menos você acha que ela faz, assim? Na estrada e na BR? Olha, acho que ela faz uns... 14, 15, mais ou menos. É, mais ou menos uma moto 125 ali. Isso, isso, isso. Mas é isso que você... Bate junto, bate junto. Bate junto, bate junto. Show de bola. Isso aí, cara, falou certinho. Então é isso, rapaziada. Eu acho que eu não tenho mais o que falar, né, mano? A dona aqui tá falando pra vocês a sensação que ela passou tendo essa 300. É a mesma coisa que eu, mano. A gente, depois que a gente adquire um bem, mano, e a gente vive momentos com ele, a gente não pensa em desfazer. Por mais que tenha boatas que a moto é ruim, que a moto é isso, que a moto é aquilo, a gente cria um apego. E aí, já era, mano. Fica pra família e é esse negócio. É que nem eu falei pra vocês aqui da XT, né, mano? Então, se fosse pra mim comparar entre as duas, a comparação que eu faria, mano, é... Tipo assim, a 300 poderia vir com mais cilindrada, né, mano? Porque vocês podem ver, ela é uma 300 cilindradas, mano. 300 cilindradas. Mas olha o rabuço dessa moto. Ela parece uma Hornet, mano. Ela é uma mini Hornet, na verdade. Certo? Então, eu acho assim, uma coisa que... A única coisa, na verdade, que poderia ter mudado nela, ela podia ter vindo com uma cilindrada a mais aí, tipo 400, 450. Aí, fechava pra 10. Fechava pra 10, porque essa moto é muito, muito nervosa, mano. E eu vou mostrar mais um pouquinho das motos aqui pra vocês. E é isso, rapaziada. E agora, então, fique com o clipzão das duas motos. XT versus 300. Na verdade, não tem sensação melhor, né, do que você pegar a sua moto, sair, sentir aquele vento batendo no rosto. Não tem coisa melhor. Você tá com problema, meu, parece que eles vão todos embora, porque é top. A moto é top. Pra quem curte, é top. E a XT, né, rapaziada. Não tem muito o que falar dessa moto que vocês conhecem. Mano, essa moto é muito top, mano. Desde o dia que eu comprei ela, não me arrependo nem se duro, mano. E é aquilo que a minha irmã falou, mano. O XT tá estressado, você sobe nela, mete em marcha e já era, mano. Se tem que ter um problema, naquele grauzinho, já era. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, deixa o like aqui e comenta, mano. Qual que é a sua preferida? A XT ou a 300, certo? Lembrando, pessoal, que se você quiser que eu faça um teste rider, um teste rider que fala na XT e na 300, deixa aqui nos comentários e se esse vídeo bater 200 likes, eu trago a parte 2 pra vocês aí fazendo teste rider nas duas. Pra ver qual que anda mais, qual que tem mais final, beleza? Rapaziada, eu quero vir aqui no finalzinho do vídeo, mano, pra agradecer a todos vocês aí que a gente tá chegando na marca de 2 mil inscritos, mano. E sem vocês nada disso tinha acontecido, certo, rapaziada? Às vezes a gente para pra pensar e pensa assim, mano, não tem ninguém me assistindo, não tem ninguém curtindo os vídeos, não tem nada, que é pouca coisa, mano. Mas isso é só um número, mano. O importante é que cada um de vocês tá aí contribuindo com o seu like, com o seu comentário positivo, certo? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado mesmo. É isso, mano. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa aquele like. É nóis. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri